PITOCO PBR Apoio Divulga BJ's Fica-se que tu é bebada Voa, voa abelinha Se abelha valeu a pena, eu pago cepena ainda pra botar Se abelha valeu a pena, eu pago cepena ainda pra botar 册度, duque, 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 duque Góia Não quer mexer, não quer mexer Não quer mexer, não quer從 zu 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 ver Man, não eu quero mexeriam Me chamo assim, eu vim dinheiro bom que eu vim Puta rara, puta mexicana Puita jarra, puta mexicana Puita jarra, puta mexicana Pusacabala 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 Puta rara Puta rara Puta rara Puta rara Não tem drama, sei que ama Não joga pro peço, não joga pro peço Não tem drama, sei que ama Não joga pro peço, não joga pro peço Não vem drama, sei que ama, então joga por ver Então joga por ver Não vem drama, sei que ama, então joga por ver Apoio Divulga BG's Mano a mano, tete a tete, em cima de tudo, embaixo de mim Baby dá um papo, papo, me leva pro teu barrago Baby dá um papo, papo, me leva pro teu barrago 자기, faz o azar que que não, tarra na minha no bravo Verro rolando por cima, tarra na minha no bravo Verro rolando por cima, sarra na minha no bravo Verro rolando por cima, pitbull gostoso, quem é solteiro é contagia Mas saca sua colega, quem caca suas amiguinhas Eu sou MC Pipoquinha, a rainha da putaria Eu sou MC Pipoquinha, a rainha da putaria Eu sou MC Pipoquinha, se eu falo não para, não para não Pitoco, Pitoco, PBR De mulher, eu gosto Mas por puta, sou apaixonado Ah, vai foder no modo ré, tá tudo, tá tudo, bota com vontade Não precisa se fazer a lei, tampa do luxo, só tem mil e o seu vai Que foi de fontes de maçã, qualquer deles gosta de nós, não tem piedade Eu te ensino pra ver o meu pai, bagulho, bagulho vai ser de verdade Ah, vai foder no modo ré, tá tudo, bota com vontade A peru só quer liberar a cancepa不要 importa onde ela esteja Maria, a peru só quer liberar a cancema Poké, não importa onde ela esteja E não importa onde ela esteja Marinha, peru, sol, L.B. E não importa onde ela esteja Marinha, peru, sol, L.B. E não importa onde ela esteja Marinha, peru, sol, L.B. Hoje eu pego essa novinha no talento Hoje eu pego essa novinha no talento Bidoco, Bidoco, BR Quantas botadas dê-guém que eu te pauto? 4, 13, 14 Quantas botadas dê-guém que eu te pauto? Quantas botadas dê-guém que eu te pauto? Quantas botadas dê-guém que eu te pauto? 1,13, 14 Eu tô pensando a ver é na treta Ela tem 17 Mas o corpete cavalo na rua e tem dois tempos Vai pé bebezona no rito e não feche Vai pé bebezona no rito e não tempe Vai pé bebezona na meia na praça Mandela viru puteri Mandela viru puteri Google no parquim Mandela viru puteri Mandela viru puteri Mandela viru puteri Google no parquinho Mandela viru puteri Pois é fogo no parquinho Bailão só de whisky lança Chama sua amiga piranha Batibama Pitoco PR ou tá com nós ou corre de nós Pitoco PR ou tá com nós ou corre de nós Carregado corrando um baseado Fica da boca que faz um cego bolado De 38 carregado Corrando um baseado Fica da boca que faz um cego bolado De 38 carregado Tipo pra tirar um cego bolado Feliz é tua buceta, tem todo que vale 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 Feliz é tua buceta, tem todo que vale